Bom, no exercício de revisão da lição 4, a pergunta número 1, marque a opção que traz três fatos que Paulo relata apenas na segunda carta aos corintios. É a quarta opção, sua fuga de Damasco, um sexto, a experiência do arrebatamento ao terceiro céu e o espinho na carne. Pergunta número 2, qual o obreiro que Paulo mandou a Corinto como portador da segunda epístola? É Tito, é a quinta opção contando na vertical. Tito. Pergunta número 3, qual o tema da segunda carta aos corintios? É a quarta opção, Jesus Cristo nos consola. Pergunta número 4, marque a opção que contém um dos quatro propósitos da segunda epístola aos corintios. É a primeira opção, consolar os membros arrependidos da igreja. Pergunta número 5, quais os dois títulos que Paulo se dirige a Deus nas ações de graças da segunda epístola aos corintios? É a primeira opção, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Pergunta número 6, qual a mensagem do texto que Paulo diz que Jesus Cristo é o único assunto do seu ministério? É a quinta opção, só a mensagem cristocêntrica leva à luz a vida dos homens. E pergunta número 7, qual a lição do texto que Paulo diz que as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis? É a terceira opção, os homens que têm a fé espiritual devem andar segundo as coisas invisíveis. Invisíveis. Invisíveis.